e como escolher o melhor vendedor para sua empresa a qual o melhor vendedor para compor a sua equipe se você está em dúvida se contrata o vendedor x ou vendedor y para sua empresa esse vídeo é para você acompanhe até o final segue a vinheta aqui é o palestrante de vendas eric pena e o assunto hoje é como escolher o melhor vendedor antes de começar posso pedir o seu like deixa o seu like vamos ajudar esse vídeo chegar para o maior número de pessoas nessa comunidade de vendas incrível vamos direto então num período de retomada da economia há setores que já se recuperam já se recuperaram da queda que tiveram durante a pandemia outros que já projetam até aumento da receita é verdade muitas empresas já buscam no mercado profissionais de vendas mas como escolher selecionar comprar e contratar o melhor vendedor para sua equipe aliás você prefere contratar o perfil Hunter ou Farmer o mais extrovertido ou menos extrovertido prefere o talentoso ou esforçado bom vou explicar então algumas características hoje de dois perfis de vendedores para você poder fazer a opção mais adequada na hora de contratar vamos lá primeiro perfil é o que o mercado chama de perfil Hunter o estilo Hunter é aquele como própria tradução é caçador se caracteriza por ser orientado para fazer fechamentos focado em resultado mais agressivo na negociação ágil em suas ações e indicado super indicado para a abertura de novos clientes abrir aquela carteira nova não se preocupa tanto com pós venda aliás ninguém é perfeito né e muitas vezes então essa ansiedade é traduzida em negócios sem a rentabilidade ideal às vezes a pressa pode dar resultado mas é inimiga da perfeição segundo perfil perfil Farmer o vendedor Farmer tem um estilo como a tradução fazendeiro lembra o agricultor ou seja aquele que cultiva quiser ela pelos relacionamentos foca na fidelização e os resultados a médio e longo prazo dessa forma essas características muitas vezes incomodam o gestor de vendas que precisa de resultados rápidos imediatos o ideal é verificar então a real e atual necessidade da organização e atribuição imediata para esse profissional e na dúvida busque o equilíbrio entre os dois estilos focando na intensidade de atuação Aristóteles já escreveu a virtude está no meio bom outra dúvida comum que acomete os líderes é quando eles precisam escolher entre o talento e H muitos optam pelo talento mas um estudo publicado pela professora da Universidade da Pensilvânia em seu livro intitulado Garra comprova comprova que um profissional de vendas talentoso geralmente deixa a falta de disciplina reinar ele acredita que apenas a genialidade resolve enquanto a pessoa que predominantemente esbanja garra se caracteriza pelo esforço pela paixão e pela persistência essas são características fundamentais nos campeões de vendas que acabam atuando de forma mais então efetiva uma postura moderna rende maiores resultados para a organização que o profissional representa é ou não é? Lembro-me muito bem dessa frase se você não pudesse destacar pelo talento vença pelo esforço do mais extrovertido para o menos extrovertido essa é uma tendência mundial em vendas o cliente prefere ser atendido por alguém que não fica falando tanto na sua cabeça ou pratica aquela empurrologia de produtos tentando forçá-lo a comprar algo que não precisa hoje o cliente valoriza o vendedor curador consultivo que fala menos pratica uma escuta ativa que entende a necessidade e aí ao falar propõe soluções e ideias verdadeiramente que acrescentem valor agreguem valor a outra parte é fundamental lembrar que antes de vender anota essa antes de vender é preciso atender com excelência é preciso entender para só depois atender e por fim uma dica de ouro esteja sempre contratando é você que é líder eu atuo como treinador de equipes e palestrante de vendas e nas viagens aí pelo Brasil percebo alguns líderes de vendas desesperados quando algum integrante algum vendedor deixa a equipe na pressa em querer repor o vendedor e seu time comercial acaba fazendo escolhas duvidosas e às vezes desastrosas portanto a dica é mesmo com o time completo e colhendo bons resultados não abra mão de investir um tempo na atração e seleção de novos potenciais vendedores se num determinado momento a equipe perder o integrante alguém já deve estar ali por perto pronto para sair do banco de reservas entrar em campo e fazer uma jogada de mestre dar um verdadeiro show e antes de terminar eu pergunto e aí já segue a gente lá no instagram? tem muito conteúdo bacana e várias frases de efeito para inspirar você e sua equipe é só acompanhar o meu perfil no instagram arroba eric pena palestrante está aí e aqui no youtube já está inscrito? sim ative os sininhos da notificação inscreve no canal afinal toda semana tem vídeo novo se inscreve para não perder nenhum vídeo aliás tem gente usando os nossos vídeos para passar nas reuniões de vendas é para treinar o pessoal treinar a equipe de vendedores então fica ligado desejo ótimas vendas brilhante semana e até o próximo vídeo campeões